salve meus brothers david martinez carai nome de bandido cubano fi cyberpunk edger runners indemon henrique mendonça e é isso aí mano henrique mendonça bolado brabo sinistro bora in the moon na lua para uma melhor experiência ative legendas ou seja ou seja tem inglês é mano eu não vi ainda mas nessa animação e aí e aí e aí Fight, hit to get my groove Out of the rocks I need to watch my best I know we'll be the last You'll find the one on the moon Por tanto tempo percebi A esperança existe em seu olhar Procurem formas pra ajudar Mas fale a todos esses tiros Tão perto de você Mano, pelo que eu vejo dessa Esse carinha aqui parece muito, né? Tem uma semelhança bem grande com o Mutante Rex Não consigo te ajudar Levantar mais Por ser pobre se ajudar mais Vou te salvar Com dinheiro eu faço tudo mudar Eu não consegui Eu sei que tem bem A desigualdade Sempre nos fez refém Então que esse tânio que tiver em minhas mãos Eu vou fazer Pra mudar minha situação E um dia todos irão ver A tecnologia me possibilita Vem cada instante Eu sou Sabe A desigualdade A desigualdade A liga A gado A gado A desigualdade A garrafa A garrafa A garrafa A garrafa A desigualdade As coisas são aqui Encontrando, encontrando onde eu contava Quando inicia A gente é mais que uma família Mas agora a Mene está desequilibrado A máquina sumiu, deixou somente em pedaços Mene, por que você? Juro que eu fico pra te proteger Mas é difícil demais Ver quem considerava um pai morrer Então corre, dente, faça o que você faz Melhore em frente os medos A sua vida está desesperada O amor da sua vida Então salve lá Eu me tornei que sempre admirei Eles falam do meu corpo, é especial Eu sei, eles falam que eu sou Não parece, mano, muito com o Mutante Rex, mano Porra, se tivesse um bagulho do Mutante Rex Nos dias de hoje, fosse feito Seria nessa pegada aqui, mano Eu sou um monstro Mais que uma máquina Eu sou um homem biônico Minha mente agora só quer paz Sentindo na pele o que o vício faz Tá suando minha mente Fazendo ouver humanos como animais Incentos, balais, coisas tão irreais Que eu mesmo plantei pra colher Mas só olhar no espelho eu vejo o quê Me torna igual os monstros que fizeram minha mãe morrer Lucy, nem pense em desistir Você vê algo dentro de mim Que ninguém mais vê Esse tempo afastado talvez seja bom pra nós Se te faz bem, quero o seu melhor Mas temo não estar perto de você Pra te proteger Último contrato de contrabando Iniciado, dinheiro suficiente pra nos deixar milionários Finalmente, Lucy, nós vamos sair da lua Como a lua, como a lua Mas era uma emposcada inteligente Lucy está em perigo, deixaram relar inconsciente Então pode instalar em mim Se você é feliz que eu levo você Pra salvar a vida de Lucy Eu vou lutar até o fim In my city of my life And without you The fight is to get my crew Out of the rocks I need to hold my best I know we'll be the last You'll find you All of the War is war All that matters was All that matters was The fight is war My eternal love I'm on my eternal love I'm desperate 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 Finish out No one's turn those gold My mind melts like stone In lava, throw me alone I'm earth, psychopath I see my friends are dead And the elves don't fail in my head Cause I'm just The rain So I run, lose it, run, lose it From here Cause I will make every beat Caralho, a mixagem disso aqui Tá perfeita, mano Esse é louco, mano Olha como o estilo de bug na voz dele Que combina e encaixa perfeitamente com o beat, cara Porra, vai tomar no cu Muito bom, mano Simplesmente Henrique Mendonça, né, mano Pra definir algo foda É só falar que Tá Henrique Mendonça Mano, que som do caralho, né, velho Você é louco, né Mano Uma coisa que Henrique Mendonça consegue dominar O inglês A time, ele consegue Será que os demais cantores Saibam o inglês Mas eu tô dizendo O jeito com que ele canta Com que ele joga Com que ele Mistura o inglês com o português É muito brabo, né Mano Você não vê uma diferença Bruta Eu já falei isso em outros React Mas você não vê Tipo, mano Ele tá no inglês E quando ele passa o português Você não vê uma discrepância ali Tá ligado É muito sinistro Que ele consegue fazer Essa mudança Que ele faz De uma língua pra outra De um idioma pro outro É muito do caralho Isso aqui Eu desde o início Eu sempre admirei isso Mano, tá ligado É muito pica E isso é algo único Do Henrique, mano Ele é do caralho, mano Sei louco Que som pica, mano E a mixagem Esse beat, mano Tá do caralho, velho Porra, parabéns aí A edição visual da mãe Tá pica David Martinez, mano Porra, brabo Mas é mais uma pedrada, né Matos Sei louco Tenho o que falar Padrão Henrique Mendonça Sinistro E é isso, mano Heaven Bravo Beautiful Fantastic Epic E é isso, gente Vamos lá.